Os Estados Unidos solicitaram nesta sexta-feira a abertura de consultas com o Canadá por um imposto de 3% sobre as receitas das grandes companhias de tecnologia no âmbito do Tratado de Livre Comércio, T-MEC. O escritório da representante comercial dos Estados Unidos comunicou que a taxação aplicada pelo Canadá parece contraditória com os compromissos de não tratar as empresas americanas de maneira menos favorável. O imposto canadense aos serviços digitais foi promulgado em junho e impõe tarifas a empresas internacionais como Amazon, Uber, Airbnb e Netflix, que geram um faturamento global anual de mais de 1,1 bilhão de dólares canadenses, ou 4,6 bilhões de reais, além de receitas anuais superiores a 20 milhões de dólares canadenses, cerca de 84 milhões de reais. A representante americana de comércio Catherine Tai informou que os Estados Unidos se opõem as taxações e acrescentou que o escritório está tomando medidas para fazer frente às políticas discriminatórias do Canadá. A vice-primeira-ministra canadense, Chrystia Freeland, declarou em julho que o país segue o exemplo de integrantes do G7, como Reino Unido, França e Itália. Ottawa propôs o imposto em 2019, mas adiou a aplicação para permitir a conclusão das negociações questões sobre um tratado mundial sobre tributação das multinacionais, que se prolongaram sem que houvesse um acordo.